Assinala-se hoje o Dia Internacional da Juventude. Este ano, o ato central acontece na Ilha do Maio e será presidido pelo ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro. De recordar que Porto Inglês é a cidade capital cabo-fortiana da juventude 2022, daí centralizar todas as principais atividades ligadas à juventude na Ilha do Maio. Sob o lema Solidariedade Intergeracional, a Ilha do Maio vem conhecendo muitas movimentações com um conjunto de atividades desde a passada terça-feira, com a participação de jovens no Sul do Maio como também de outras ilhas. As atividades estão enquadradas na Semana da Juventude e a culminar com o Dia Internacional da Juventude numa cerimónia a ser presidida pelo ministro Carlos Monteiro. Nós temos o ato de fazer as comemorações principais, ou digamos o centro, dar centralidade a comemoração da Semana da Juventude e do Dia Mundial da Juventude em Cabo Verde na cidade capital cabo-fortiana da juventude nesse ano e Porto Inglês é capital cabo-fortiana da juventude 2022. Daí estarmos aqui com uma forte atividade durante esta semana, com o dia principal, dia 12 de agosto, o Dia Mundial da Juventude, comemorando com os jovens do Maio, que outros jovens também que estão aqui e com toda a sociedade civil maiense esse Dia Mundial da Juventude, sob o lema de solidariedade intergeracional, que é também mostrar ou trazer os jovens para o centro do debate e perceberem também qual é a sua responsabilidade na promoção das metas do desenvolvimento sustentável, em como devemos atingir essas metas e como é que o devemos fazer de forma responsável para podermos deixar um mundo melhor às próximas gerações. Com isso, o IDJ, que contou com a colaboração dos seus parceiros, elaborou um leque de atividades na expectativa de poder contar com uma participação expressiva dos jovens. Tivemos workshops, formações, teremos uma feira também de profissões. Vamos ter um diálogo com a juventude e a sociedade civil sobre o tema sobre o qual trata o Dia Mundial da Juventude deste ano, o tema estabelecido pelas Nações Unidas. Vamos ter também atividades relacionadas com o desporto, tivemos a feliz coincidência do My Ocean Trail coincidir também no fim de semana logo a seguir à comemoração do Dia Mundial da Juventude e vamos também, e queremos trazer e ter a juventude do My Ocean durante toda esta semana a falar daquilo que interessa aos jovens, daquilo que interessa ao país. Ainda encontrado nestas celebrações, haverá oportunidade da assinatura da comunicação, contribuição especial do PNUD, para o UBIT Connect, Cabo Verde. Vamos aqui, simbolicamente no maio, assinar um documento que mostra o resultado positivo que foi a decisão do Cabo Verde entrar para o programa Ute Connect África, com a criação do programa Ute Connect Cabo Verde. Vamos aqui assinar com o nosso parceiro nesse programa, o PNUD, um documento oficial do reforço da contribuição especial do PNUD para Cabo Verde, reforço no valor de um milhão e meio de dólares a ser utilizado metade deste ano e metade no próximo ano, que tem vindo a alavancar todas essas atividades que nós fazemos no sair da juventude. As atividades do Dia Internacional da Juventude acontecem durante todo o dia de hoje, com a previsão de terminar por volta das 21 horas.